Alô amigos, hoje eu vou embebedar 5 amigos, porque cada um tem a sua maneira de dar, não é verdade? Mas essas brincas é para o teu churrasco ficar ainda muito legal. Dica número 1, você pega papel e deixa aqui por mais ou menos 40 minutos, por quê? Porque sim. Dica número 2, eu recomendo peças inteiras, do tamanho e a espessura que você quiser. E na hora de fumar, faça igual o cunhado, ele traz sempre aqueles fininhos. Dica número 3, essa dica parece simples, mas é simples. Outro dia eu fui no churrasco de um amigo, de 2 a 3 centímetros mais ou menos. O que que aconteceu? Não sei, a dica número 4, é aqui no churrasco, no chiadão bonito. Colocou a carne, deixa ela quietinha, essa é a hora de você tirar o teu daqui de perto da churrasqueira. Aquele tio, o tio, que tirou o cunhado de perto, essa é a hora de virar. Que dica valiosíssima essa? Quinta dica, na hora de você servir, a carne já está pronta, Já merejou o suco dos dois lados. Aí você, bate com todo carinho. Porque a gente salgou essa carne, com sal igual, na hora de você servir. Procure sempre cortar a carne, e a melhor de todas as dicas, é sempre você ter dicas... Hummm, bom! Hummm, hummm! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!